Ela curte um rap, um funk, um zamba, intelectual, essa mina lenite Ela me afronta em qualquer treta, nós num lugar afrodesíaco na cama Ela é afrodite, como não me apaixonar pela morena, calça larga como Se não bastar, se ela bota um decote, mulher bonita mexe com meu coração Agora entendi a situação do seu Jorge, bem jovem É o que começa, cuzão? Ah, mentira Sabe rapaziada, boa noite pra geral, licença pra chegar, somos moleque brand Fica abraçado, meu irmão, fica abraçado, meu irmão Que é bom que eu economizo o caixão Fica abraçado, meu irmão, fica abraçado, meu irmão O dois abraçadinho debaixo do chão Se liga só com o mic, eu mando brasa Nesse cabelo achei o mic, a chave da minha casa Vai tomar um cu ou desgraça, vai pra casa Ah, mano, cala a boca, cu que boa Achou a chave, mano, achou, rima boa Porque eu peguei tudo pra mim, tá ligado, mano? Que é que é tipo, você falou isso na cima Agora eu digo, caralho, acabei de achar o Harry Potter, mendigo E pra cima do chão, vai rola Vem graça, leva e rola Mano, cala a boca, eu me chamo, é Manoel Sou o Harry Potter, mendigo, é escroto Me dá o seu anel Virou a só, você tá fudido Sua cachorra é o Harry Potter, é a linga de leve e rola É leve e morra, corra, morra Mano, cala a boca, você é um esmigo Mas na verdade você deveria ser um esmilinguido Tipo aquela formiguinha que é crente Mas na verdade quem é o dreglinho é bucabunda aqui Ae, sou mulher, chamo drega de gostosos Eu sou esmigo, toma dela comigo É preciosa Fala o seu cul, te esculachei na leste Vou te esculachei lá na sul Barulho para cima do Maneco DREKA O zero drega, começa aí O moita começa agora Porque o drega terminou certo Versus bender Quem quer batalha boa, grita Sangue Sangue Vamos lá, vamos lá. Tá achando que São Paulo é Gozolândia? Olha uma dona da Cracolândia. Vai tomar no cu. É a Red Bull. É a Red Bull, nem nada. A Cracolândia me deu asa e tanto faz. Compramente, você é um nóia, mas é pouco indelinquente. Vai se poder. Eu sou nóia, mas não tu é bozado quanto você. Desenvolvendo, esse aqui é nóia. E meu height extremo. Então, perceba que eu sou melhor, mas só não se chame de exemplo. Por quê? Se não, prefiro só cantar laló. Laló, laló. Travando desse jeito. É pó, é pó. Fica tranquilo. Você tá ligado, mano? Que eu não vacino. É, mas então deixa a branquinha pra lá. Só o rapé que no meu nariz vai entrar. Eu sei me cuidar e vou pensar. Até ter responsabilidade nas drogas de pousar. Zé Ruela, cheira o rapé. Tô cheirando o cangote. Rasta pé com uma mulher. Ó o shot do Fala Mansa. Enquanto minha piroca na balada. Tem mais um round aí. Mais um round, mais uma vez. Se der, senhor, que vai melhorar. Vai, último verso. Tá, mas não tem nada a ver com o Serco só com a Fala Mansa. Se não souber chegar e falar com as minas, nem com ela tu dança. E se você só jogou, foi um fato falso. Porque se não sabe o Charlotte, você é fraco, é cabaço. Vamos lá, vamos lá. Parulho para cima do Moita Trata. Vem, Dê. É de Moita próxima fase. Ai, uaah!